Música Galera Feles, aqui é o Felipe com mais um vídeo de Capcury T-Flag aqui no canal Eu cresci em vocês sem vídeos de Capcury T-Flag, então eu fui pra cerca pra vocês Bora lá Bom galera, essa pescura que eu consentei é com o Ghost, um novo passeio aí pro canal, tá? Se eu não entrar, eu vou testar o canal que aí na descrição pra vocês se inscreverem, tá? Por isso, parkourra aqui galera, caçala aqui pra esperar a partida começar E pode comer a pescura com o Ghost galera, é uma pescura própria do canal dele galera E aí 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 Nossa pegada. Droga. Isso a pegada é o nosso. Que droga. Calma. Ser caco meu filho. Vamos para a próxima. Vamos sumir a sua agora galera. Olha ai. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Drone. Tchau. 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 Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.